A notícia é boa em partes, né? Digamos que ela é boa pra quem compra, vai achar produto aí com preço mais barato. Pra quem vende, nem tanto. A batata, ela continua naquele preço ainda alto, 130, 140 reais, um saco com 50 quilos de batata. Mas se você pesquisar muito, você vai encontrar um preço muito bom. Por isso que a gente vem aqui a SEAS em Anápolis, pra saber o que é que está acontecendo. O Lucimar Martins, engenheiro agrônomo, vai falar pra gente, Lucimar, o que está acontecendo? Os preços estão mais baratos de vários produtos, né? De alimentos, a gente vê o chuchu, por exemplo, abacate está mais barato. O que está acontecendo? É um dos fatores, né? A chegada das chuvas, né? Então você acaba tendo uma maior produção e isso reflete nos preços, né? Quanto mais produtos, quanto maior a oferta, menor o preço. Estava falando, é bom pra quem compra, né? Pra quem vende, nem tanto, né? Com certeza. Agora, esses preços, eles já estão mais baratos um pouco? Não em relação ao ano passado. Em relação ao ano passado, eles são mais caros na mesma época. Mas se a gente comparar nos últimos meses, está mais barato sim agora? E isso deve continuar por quanto tempo? É, se comparado ao fim do ano, vem tendo uma queda. Só que agora com a chegada do período da paresma, onde o consumo de frutas e verduras é maior, né? Aí a tendência é que esses preços tenham uma elevação. Então vamos dar uma voltinha aí pela SEASA pra ver como é que está o preço, né? Tá todo mundo falando que está muito barato, é hora de comprar agora. A gente vai dar uma volta aí pra ver como é que está o preço, então, das frutas e verduras. Vamos lá! O abacate, olha o tamanho desse abacate aqui. Uma caixa dessa, mais ou menos uns 20 quilos, né? Quanto é que sai? Aí são 60 reais, 3 reais o quilo. E o senhor falou que é promoção, porque quanto é que custava? 120. E está custando quanto? 60. 60 reais, agora por que está mais barato? Porque agora é a safra, né? Hora de comprar abacate, então. Agora é hora de comer abacate. E não é só o abacate, não, viu? A gente vai andando, vai procurando, vai encontrando um monte de preço baixo, um monte de promoção. Aquela história de apreço de chuchu nunca fez tanto sentido, né? Lucimar, estava me dizendo, Lucimar, aqui o chuchu está quanto aqui? Hoje está valor de 25 a 30, mas ele já teve mais caro, até de 90 a 60 reais. Ou de 80 a 90 reais. E o giló também estava de 70, hoje estava a média de 20, 25. Vagem estava de 100 reais, hoje está 50. Vagem mais barato também, então dá para comprar abacate que a gente mostrou, chuchu, giló, vagem. Pepino também. Pepino também está por quanto, Pepino? Estava caro, estava a média de 70 a 60 reais, hoje está a média de 30, 35 reais. E isso já tem um certo tempo? Já começou o ano com esse preço mais baixo? Já tem mais ou menos um mês, está desse jeito, baixo. E deve continuar mais tempo? Deve continuar mais tempo também. Cada produção tem muito, né? E quiabo também estava a média de 100, 90 reais, hoje está a média de 30, 40 reais. E por que está mais barato? É por causa da produção, né? Aumenta a produção, cai, os preços caem.